A paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde, boa tarde, boa tarde, eu sei que tem endereço certo, vai chegar na pessoa certa e bem na hora certa. Escuta, a Brilha vai dizer que o coração do homem é enganoso e perverso. Quem a conhecerá? O próprio Deus. O próprio Deus conhece o coração do homem. O homem muitas vezes está comendo e bebendo com você e está te traindo, está te vendendo. Você pode acreditar nisso. Mas, Larosa, isso já aconteceu com a senhora? Sim, inúmeras vezes. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco, não foi seis, foi inúmeras vezes. Mas, pastora Rose, por que que aconteceu isso com a senhora? A senhora não é mulher de Deus? Sim, sim. Só que não vem escrito na testa que a pessoa é ruim, que a pessoa é mal. Não vem escrito na testa que a pessoa vai nos decepcionar lá na frente. E a decepção, igreja, vem de pessoas que a gente nem espera. Eu tenho certeza que já aconteceu com você. Eu tenho certeza que está acontecendo com você. A Brilha vai dizer, igreja, que maldito, maldito, maldito é um homem que confia no homem. A Brilha vai dizer, no Salmo 70, que o salmista Davi, ele se viu arrudeado, cercado de inimigo. Inimigo que queria comer a sua carne. Inimigo que queria lhe devorar. A Brilha vai dizer que o salmista Davi começou a clamar a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem piedade de mim. Senhor, apressa-te em me socorrer. Apressa-me tirar deste lugar. Apressa-me tirar da situação que eu estou vivendo. A qual me colocaram nesta situação. Só que Deus vai reverter, reverter. Sabe o que é reverter? A história de Davi. Quem perseguia Arabaço. Quem perseguia Davi, passou a ser perseguido. Porque Deus confundiu o homem Arabaço. Sabe o que Deus está falando comigo e para você nessa manhã? Que ele vai confundir alguém aí. Alguém que acha que Deus é menino. Alguém que acha que Deus é bobo. Alguém que acha que Deus não está vendo as injustiças. Alguém que acha que Deus não vai comprar briga por você. Alguém que acha que Deus não é do teu lado. Que Deus não é ao teu favor. Alguém que acha que Deus não é contigo, terra manás. E eu vim aqui para te dizer. Que o salmista Davi passou por isso. Abel vai dizer no Salmo 23. Que o Davi fala em suas palavras. Senhor, prepara uma mesa. Prepara uma mesa. Perante mim. Na presença dos meus inimigos. Olha o que está escrito aqui no Salmo 23. Olha o que está escrito aqui no Salmo 23. Ó Ó senhor Quer ver? Meu óculos também Eu mandei comprar um óculos pra mim Do Feraguai Mas depois eu fui lá no centro Eu aproveitei que ele foi lá buscar Uma carta pra mim no correio E aí eu mandei ele pegar e comprar um óculos O óculos foi 25 reais Eu mandei comprar Por enquanto né Até Deus resolver a minha questão Pra me procurar O médico pra fazer o novo exame Entendeu? Pra poder usar um óculos de verdade O original Não falsal Não falsal Aí diz assim Ó senhor O senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me Verde o pasto Guia-me pela vereira da justiça Por amor Ao teu nome Refrigera minha alma Refrigera minha alma Refrigera minha alma Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque Tu está comigo Tu está comigo E a sua vaga e o seu cajado Me consola Olha aí Olha a minha vista Olha a minha vista Também no escuro Não está muita clareza Prepara Uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Unge a minha cabeça Com óleo Com óleo O meu cálice Se transborda Igreja Infelizmente A minha vista Está uma bênção Mas o óculos lá Está chegando Entendeu? Aí no próximo Vou colocar meu óculos Gente Então Deus preparou Uma mesa Para Davi Davi clamou O segredo Igreja É clamar O segredo É orar O segredo É buscar O segredo É pagar preço Buscar Enquanto pode invocar Enquanto o senhor Está perto Enquanto a presença Do senhor Está no recinto Entendeu? Então Enquanto mais Enquanto mais A gente ora Mais Deus joga Por terra Toda obra satânica Toda obra maligna Toda obra do inferno Contra a minha E contra a tua vida Entendeu? Davi Não desistiu De buscar Davi falou Senhor Prepara uma mesa Perante mim Na presença Dos meus adversários Porque Davi Se deparou Com muitos inimigos Que comiam na mesa dele Que bebiam na mesa dele Que estavam ali Na guerra com ele Na batalha com ele Mas estavam ali Usando de estratégia Usando de falsidade Usando de mérito Usando É De covardia De perversidade Com ele A briga vai dizer Que até o próprio filho dele O próprio filho dele Conspirou contra ele O próprio filho dele Entendeu? De Davi Arrancou o reinado De Davi Só que Não teve êxito Nem vitória Tentou armar pro pai E caiu na sua própria armadilha Caiu na sua própria sepultura E olha que Davi Falou assim Não mate ele Não triste Que no fio do cabelo dele Só que Deus permitiu Porque foi filho rebelde Foi filho desobediente Filho que armou pro próprio pai Você imagina né Armou pro próprio pai Imagina pros outros Não vai cair não? Cai Entendeu? Porque toca Em quem não deve tocar Toca no ungido Toca no som Não som Toca no xodó Toca nas escolhinhas de Deus Nos escolhinhos de Deus Toca no separar de Deus Entendeu? Toca na menina dos olhos do Senhor Não fica sem castigo Davi queria poupar o filho dele Dizendo pro seu melhor soldado Poupa ele Não mate ele Dê chance a ele Entendeu? Porque Davi queria corrigir da forma dele Do jeito dele Só que Deus viu a injustiça E Deus permitiu Porque se Deus não quisesse permitir Deus não permitiria Que o filho de Davi Morresse Daquela forma Mas por que que o filho de Davi Deus permitiu morrer? Por conta Por conta De armar contra o pai De armar contra o pai De conspirar contra o pai De tirar o reinado do pai Deus não aceitou Porque Davi era o segundo coração de Deus E o próprio filho que estava dentro da casa dele Igreja O inimigo nosso está dentro da nossa própria casa Na nossa moradia Na nossa moradia O inimigo nosso O inimigo nosso está aí Nessa empresa Nesse teu trabalho Que tu trabalha Na tua igreja No teu bairro Na tua rua O inimigo seu está aí Próximo a você Armando Arquitetando Projetando Entendeu? Conspirando mal Contra você E contra mim Os próprios inimigos nossos Está aí Em oculto Escondido Aí por trás dos batidores E estava lá O filho de Davi Armando Morava dentro da casa de Davi O inimigo O inimigo Entendeu? Que estava conspirando Contra o pai Mas porque ele foi influenciado Sabe o que Deus está falando? Que tem alguém aí Seja na tua casa Seja no teu bairro Na tua rua Seja no teu trabalho Na tua empresa Na tua igreja No teu ministério Que tem alguém Que está conspirando Que tem alguém Que está conspirando Para puxar o teu tapete Que tem alguém Que está conspirando Para tirar você do caminho Que tem alguém Que está conspirando Rá carabaço Rê que Rê bo Cocorabaço Tacarabaço Conspirando contra você E Deus vem no outro dia Deus está dizendo Vou jogar conspiração por terra Vou eu jogar o engano por terra Vou eu jogar a estratégia de satanás por terra Vou eu fazer o que você não pode fazer Vou eu mostrar o que você não pode ver Vou eu abrir a tua visão No mundo espiritual Vou eu abrir a tua visão Vou eu tirar o arabaço E vou tirar o arabaço Tacarabaço Ao que estou impedindo de você Arabaço Ouvir Rai Querebe Arabaço Araba Ele está dizendo Vou eu te mostrar Quem está por trás Vou eu te mostrar Como foi armado Vou eu te mostrar Como foi arquitetado Deus está falando para alguém aqui Que vai passar nesse vídeo Vou eu mostrar Arabaço Como foi o negócio Vou eu mostrar Quem estava por trás Você vai se surpreender É alguém que um dia comeu na tua mesa Que armou junto É alguém que um dia andou com você É alguém que um dia Arabaço Um dia subiu um monte com você É alguém que um dia Arabaço Comeu do mesmo prato Tomou da mesma água É Vou mostrar Quem está por trás Fazendo fofoquinha Leve trás Disse me disse Armando Arquitetando Forjando Conspirando Contra você Contra você Foi o que aconteceu com Davi Conspiraram contra Davi Mas quem conspirou contra Davi Foi os próprios da casa Ei Que Foi os próprios da casa E o alvo foi você É o que acontece comigo Com você O alvo foi eu Achou que pegou o fraco O fracassado Achou que pegou É O bobo e a boba Arabaço Achou que pegou Achou que pegou Arabaço Teu ponto fraco Ninguém entende O processo Ninguém entende O que Deus tem contigo Ninguém entende Arabaço O chamado Arabaço Ninguém entende O que Deus quer contigo Nessa terra Arabaço Deus está dizendo Vou levantar Arabaço Vou erguer tua cabeça Arabaço Vou eu abater Arabaço Quem te abateu Arabaço Vou eu arrancar Arabaço Quem está do teu lado De falsidade Vou eu arrancar Arabaço A capa A máscara O engano Vou eu arrancar A estratégia A influência Arabaço Vou eu arrancar O eu sou O eu posso O eu faço Vou eu arrancar O engano A mentira A calúnia A fofoca O leve trás O disse Me disse Vou eu arrancar Arabaço Da cara Quem está atrapalhando A tua caminhada A tua trajetória Vou eu arrancar Arabaço Tequei Arabaço Tequei Arabaço Sabe o que Deus Deus está dizendo Filho Filha Descanse-me Entrega Nas minhas mãos Descanse-me Deus está Soprando Me ouvindo Diz assim Filha Descanse-me Arabaço Davi Arabaço Teve que sair Arabaço Correndo Davi Teve que se esconder Da íria Do seu filho Porque o seu filho Queria vingança O seu filho Queria matar O seu próprio pai Tirar o pai Do caminho Pra tomar posse Pra se apossar Da cadeira O próprio filho Queria tomar Coroa Do seu pai Mas o negócio Era com Davi O negócio Era com Davi Arabaço Não era com seu filho Arabaço Tacarabaço Porque Deus tinha O chamado com Davi O compromisso com Davi Davi que era o privilégio de Deus Davi que era o escolhido O chamado de Deus Davi que era o separado de Deus Mas por conta disso Teve inveja Teve Arabaço Armadilha Mas por conta disso Teve conspiração Contra Davi Dentro da sua própria casa Debaixo do seu próprio teto Arabaço Sabe o que Deus está falando? Arabaço Vou eu tirar do caminho Quem tem que sair Arabaço Quem tem que bater de continência Quem tem que bater de retirada Arabaço Não é Davi Que tem que sair Arabaço Não é Davi Que tem que desocupar o trono Não Quem tem que desocupar o trono É Arabaço É o filho de Davi Ai Erebe Suta Carabaço E Abril vai dizer Que Davi teve que ficar um tempo Longe Escondido do seu filho Ele estava com medo? Não Davi não estava com medo Sabe por que Davi não estava com medo? Por que esse mistério? Sabe por que Davi não estava com medo? É Deus estava ali sabe o que? Poupando Poupando o Davi É Deus estava ali poupando o Davi Deus estava ali guardando o Davi Deus estava ali cuidando de Davi Deus estava ali É Velando de Davi Deus estava ali tratando de Davi Deus estava ali Arabaço Lapidando o Davi Deus estava ali Arabaço Dando graça a Davi Deus estava ali libertando o Davi Deus estava ali Arabaço Cuidando das estruturas de Davi Cuidando do emocional de Davi Deus estava ali dando estratégia a Davi Deus estava ali dando sabedoria, Davi Deus estava ali dando inteligência, Davi Deus estava ali dando ciência, Davi Deus estava ali, Rabaçu, Erguendo, Davi Deus estava ali, Arabaçu, Ensinando, Davi Deus estava ali, Teke, Rabaçu, Takarabaçu Estudando, Davi Deus estava ali, Contemplando o coração de Davi Porque, porém, o coração de Davi é seguro do coração de Deus Deus estava ali Rabassu, tacar Rabassu Carregando Davi no colo Para na hora certa Preparar Davi para a guerra Para na hora certa Da estratégia Davi para a guerra Para na hora certa Deus jogar os inimigos de Davi por terra E a Bríbia vai dizer Que chegou a hora Chegou o tempo Rabassu de Deus Rabassu da estratégia Davi Rabassu tequeda Rabassu Davi não foi Davi ficou Rabassu Davi ficou Rabassu no meio do caminho E o seu soldado Rabassu Seus cavaleiros Foi a guerra Rabassu Contra o filho de Davi E a Bríbia vai dizer Que Davi teve misericórdia Do seu filho Disse não mate, não toque Poupe a vida dele Mas Deus não poupou Rabassu A vida do filho de Davi Deus permitiu que o filho de Davi Descesse a sepultura Rabassu porque se levantou Rabassu contra o giro de Deus Contra o profeta de Deus Contra aquele que tinha intimidade com Deus Contra aquele Rabassu Que fazia vontade de Deus Que fazia vontade de Deus Deus está dizendo Rabassu Rabassu não toque Rabassu Na menina dos olhos de Deus Ai que rebeço Se tocar se machuca Se tocar Deus mata Se tocar Deus faz descer a sepultura Ai que Se tocar Deus faz remoliço Se tocar Deus Se tocar Deus Mão e sal e terra Por amor a mim Por amor a você Rabassu Olha o que aconteceu Com o filho de Davi Rebelde Desobediente Deu ouvido a Satanás Deixou ser influenciado Por alguém que estava ali Vivendo Junto com Davi E Que rebeçuta Carabassu Foi influenciado Fez aliança Com pessoas erradas Com pessoas erradas Mas esqueceu Que Davi Era um homem sanguinário Porque se Davi Quisesse matar O seu próprio filho Davi matava E Davi ainda pediu Papapá Sabe o que Deus está falando? Não peça papapá Não peça papapá Deixa Deus tratar do homem Deixa Deus ferir o homem Deixa Deus cuidar do homem A Ana Abassuda está dizendo Tira tua mão Tira tua mão E deixa Deus agir Deixa Deus trabalhar No coração do homem Davi ainda pediu Papapá Porque era sangue dele Porque se Davi Como eu falei Vou voltar a falar Se Davi quisesse matar O seu filho Abisalão Matava Matava O seu filho Mas a ordem de Davi Não mate A ordem de Davi Sabe o que Deus está falando? Está desce um leque aqui Davi pediu Para não matar É assim que acontece com a gente Quando Deus fala Eu vou matar Eu vou matar Porque feriu Porque denigriu Porque manchou o nome Porque escandalizou o meu nome Aí Davi pediu Para não matar É assim que acontece? Quando Deus resolve matar Quando Deus resolve matar Ninguém pede Você pode até não aceitar A morte Você pode até pedir a Deus Deus não mata Deus não mata Não permite morrer Não permite descer a sepultura Você até não quer Pode ser o seu pior inimigo Pode ser o seu pior adversário Pode ser o seu pior adversário Na face da terra Você pede a Deus Palpa Palpa Não mata Não deixa morrer Ai Deus Agora a escolha é minha Eu faço como eu quero Eu trabalho como eu quero Eu mato Eu fico Eu coloco no leito A rabassu Eu faço do jeito que eu quero Da forma que eu quero A rabassu A rabassu Aí Deus está dizendo Não peça Não peça mais Deixa eu tratar A rabassu do homem na terra Porque eu sei a maneira de tratar Deus vai falando Deus vai falando Abandona Larga Não seja influenciado Por ninguém Não deixa se levar Pela fraqueza Ai a pessoa vai Continua fazendo Continua fazendo Continua fazendo Continua insistindo Continua insistindo Continua insistindo Ai Deus fala Eu vou matar Eu vou envergonhar Ei Rabassu Tacarabassu Eu vou envergonhar Eu vou mostrar Quem está no controle Eu vou mostrar Quem está no poder Sou eu Eu sou poderoso Eu sou poderoso Aí Deus está dizendo Está na hora De eu dar um basta Nisso Está na hora De eu dar um basta Nisso Está na hora De eu dar um basta Nessa palhaçada Está na hora De eu dar um basta Nessa palhaçada Aí Deus deu um basta Na palhaçada De abisalão Aí Deus deu um basta Deu báfumo a ele Deus derramou o ar sobre a cabeça dele Deu ânimo Deu força Deu vigor a Davi Davi Voltou A exercer Os seus cargos Como rei Tomou a corão Da cabeça do seu filho E tomou o seu assento Fica essa palavra Deus é amor Mas Deus é justiça E ele jamais Gosta de injustiça Então me pode A sua palavra Curta Comenta Compartilha Veja até o final Ajuda a pastora Rosa aí Eta glória Deus abençoe Palavra forte Papai me deu Eta glória